MÚSICA 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 Jesus, o que tem bom para largar, mas Deus quer levantar, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, para fazer a diferença, louvado em nome de Jesus, para que aonde você chegar, aonde você é medo a perda, lá na suriã da aranha séria, o milagre que vai acontecer, o batismo do Espírito Santo, vem acontecendo bem na sua igreja, a libertação do Espírito Santo, vem acontecendo, a cura divina, vem acontecendo, e Deus está me dizendo, ai pegou, e a suriã da aranha, e que nesta última hora, Ele quer levantar uma geração, e para fazer a diferença, nesta terra, e porque nesta tarde, o milagre que vai acontecer, vem acontecendo, que ganham levantar uma geração, mas uma geração, e segundo, o coração de Deus, uma geração, que tem amor pelas almas, uma geração, que vai em busca do desacentado, em busca do eternido, Orelha e orelha, a lavagem e a chuva, a lavagem e a chávia, a lavagem e a basura, porque tem muita salva, aleluia. Esperando, louvando é o nome de Jesus, uma palavra que saia da tua boca, tem muitas ficas, preços da aparência. a nova xurianga, a nova xurianga, a nova xurianga, a vida diz que Davi, a vida diz que estava no ano de mato, Davi estava esquecido, louvado ao nome de Jesus, quem sabe, aleluia, você está no ano de mato, mas quem sabe, quem ria, sem a graça, Deus não ria, mas quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, quem sabe, houve umному, mas quem sabe, quem sabe, amor, a nova xurianga, a nova xiaia, o que eu tenho, preparado, para te entregar, a tua jovem, Se você soubesse, alabaxuricanda, alabaxaia, te digo eu ainda nesta tarde, eu te entreguei, alabalabaxuricanda, alabaxaia, a chave desta cidade, para que você venha fazer a diferença deste lugar. Alabaxaia, te digo eu ainda nesta tarde, alabaxuricanda, alabaxaia, não te preocupa, meu Deus, não te preocupa, porque eu sou o senhor, eu tiro aquele que tem, alabaxaia, para que você venha em vista da minha vara, eu conheço, eu contendo, alabaxaia, eu conheço, no íntimo, no profundo do teu coração, e para que saibas, que eu falo contigo nesta tarde, eu derramo nesta tarde, o maldição sobre a tua vida, eu derramo o retorno sobre a tua vida, Alabaxuricanda, 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 alabaxaia, assim que te digo eu, o senhor dos exércitos, e receba esta unção sobre a tua vida, Aleluia, aleluia, aleluia.